Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos adoçar o dia? Vamos fazer um brigadeiro, vamos Jorge? Vamos fazer um brigadeiro de açaí, já provou um brigadeiro de açaí? Fica maravilhoso e bem fácil também de fazer e poucos ingredientes. Vamos lá fazer? Vamos lá. Primeiro você vai começar colocando o leite condensado na panela, manteiga ou margarina, sempre sem sal. Agora sim o nosso açaí, o importante é você não fazer com ele congelado, deixa ele minutos antes fora da geladeira, ele vai estar mais líquido e a gente coloca aqui. Coloquei tudo aqui, a gente dá uma misturada e aqui a gente não precisa colocar corante nem nada, já vai dar aquela cor bem bonita do açaí. Acendeu o fogo, fogo baixo, a gente vai mexer sem parar até o ponto de brigadeiro. Já conta pra gente aqui quem faz docinhos para festa, você faz para faça e venda ou faz para aproveitar e ir na sua casa com a sua família? Conta pra gente né? E se você já tá gostando já desse vídeo, aproveita e já vai deixando o joinha para você não esquecer e já se inscreve também aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma receita. gente, o brigadeiro aqui já está no ponto, já está descolando do fundo da panela, você passa a espátula, veja como forma um caminho e demora para se fechar, esse é o ponto. Agora a gente vai transferir para uma outra vasilha para esfriar mais rápido. Aqui já cobri com o plástico e agora a gente vai deixar esfriando bem, não precisa levar para a geladeira. O brigadeiro já esfriou e agora a gente já vai modelar. Gosto sempre de untar as mãos com margarina ou manteiga, se você tem a mão muito quente sempre dou a dica também de molhar as mãos com água gelada. Vou pegar algumas porções aqui e sempre com a balancinha do lado, porque a gente gosta de ter aquele padrãozinho de tamanho né? Principalmente quem vai fazer para vender? 18 gramas aqui. Pronto, faço as bolinhas e olha que cor bonita Jorge. É, a cor que vai sair né? É, feita a bolinha a gente vai passar pelo leite ninho, leite em pó tá? Passo aqui nele. Sempre que a gente for passar um brigadeiro no leite em pó, a gente precisa fazer ó, usar uma peneirinha para tirar o excesso, ele dá um acabamento mais bonito. Olha só que bonitinho. Já vou colocar aqui na forminha, eu vou usar essa forma aqui, que tem o tamanho número 4. bom ó, depois de modelar todos eles aqui, eu vou usar uns carimbinhos, carimbinhos assim como esse, só para fazer um efeito bonito aqui, dá aquele charme, mas é opcional tá? E aí gente, já baixou nosso aplicativo Receitas da Naka? Então não perde tempo, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você baixar aí no seu celular e aproveitar muito as nossas receitas. E agora sim meus amores, nosso brigadeiro de açaí super lindo, super delicado, gostoso e prontinho. Vou te dar uma dica aqui ó, para quem vai fazer para vender tá? Tem várias embalagens aí no mercado, super bonitas, estou em vista em embalagens para quem faz para vender. Vou mostrar uma que é individual, que é essa daqui de plástico, aí você coloca um brigadeiro, aí você vende individualmente. E tem a tampinha, olha que bacana, muito lindo né? Fica bonito até para você colocar sobre a mesa assim da sua festa de aniversário. Outra sugestão é embalagens assim ó, tá vendo? Latinhas, embalagens de papelão, aí você vai colocando aqui. Imagina ganhar um coração desses Jorge, um presentão hein? Prontinho, olha que coração mais lindo, olha Jorge, que lindo! Fala para mim, gostaria de ganhar um coração desses? Olha gente, um charme né? Então ó, mais uma informação aí para você que faz para vender. Essa receita aqui é que renderam 20 docinhos assim ó, desse tamanho, pesando 18 gramas cada um. E a validade é de 7 dias. Agora, vamos aproveitar aqui Jorge? Vamos já? Vamos já? É para já? Olha, não vou esperar mais não, olha. Super cremoso, olha. A cor ficou linda né Jorge? Super delicada. E o sabor do açaí aqui com leite minho, ai que delícia. Então a receitinha para você fazer, aproveitar com a sua família, fazer para a festa de aniversário e para fazer e vender e ganhar o dinheiro. Olha, o preço, vou falar para você baixar o aplicativo por quanto vender, dica danaca, registrar essa receita e ele vai calcular direitinho por quanto você pode vender. Gente, esse aplicativo está um sucesso Jorge, está todo mundo baixando esse aplicativo e olha, tem muita gente mandando depoimentos né, de que está fazendo assim o maior sucesso, está ajudando muito em calcular o preço de venda dos seus produtos. Então gente ó, agora é um sucesso para vocês viu? Ó, vou me despedindo aqui, aquele beijo super especial no coração e a gente se vê logo no próximo vídeo. Tchau!